Sorri! Vários! Olá! Nós estamos na praia de Toc Toc Pequeno dentro de um condomínio Agora vamos numa casa aqui Vamos passar 5 dias aqui em família só relaxando Na paz! Na paz! E agora eu vou mostrar aqui a casa que a gente tá A gente acabou de chegar Nossa, tá um calor Daqueles hoje, tá muito quente Meu pai já tá de samba canção Pai! Tuca já tá invadindo a geladeira ali, ó Quanto que a gente vai na praia? Diminui o sol O sol foi muito quente Eu já quero ir agora Turrar E aí Tia, o que você tá achando daqui? Eu? É Eu tô no coraísmo, pessoal E o calor, como que tá? Tá bom também Aí sim A missão secreta de hoje é jogar o Juquinha na piscina sem ninguém ver E aí E aí Gosto Sem gosto Sem gosto Era 10 quilos de carne No mínimo 10 quilos Você comprou o que? E água Comprar limão, farinha, para fazer o peixe e cerveja Mas a gente tá sem medo aí pra onde? Pra mim que eu não gosto Eu vou lá comer um negócio Lucas, o carvão e sal grosso Carvão e sal grosso É, o carvão também não tem Carvão e sal grosso Olha, ele não quer sair daqui não Ou então ele tá com medo paralisado Não, tá não Olha atrás o pelo dele Tá muito feio Ele tá se achando esse cachorro Ah, Daniel Tô filmando você nadar tia Nada aí pra gente ver Eu não sei nadar tia Vai lá Manda bala Nada, nada Compreendi A vida passa o telefono e você já não 굉장히 me atende mais Será que já não temos tempo, nem coragem de dialogar Alugar Então tem pedra Aquela praia Alguma coisa me lembrou Você E veio a noite Namorado se encontrando E eu estava Só Caraca Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Perigos de amor E aí? E aí? E ainda ontem Pela praia Alguma coisa me lembrou Você E veio a noite Namorado se encontrando E eu estava Só Oh Diva E chega E aí sim E aí sim Panta merda Conseguiu uma pessoa Pra acompanhar minha música Porque isso aí é referência Em todas as festas É mesmo? Nossa Então agora fechou a dúvida Agora fechou Não pode ficar nos lugares Sem a minha música Todo lugar que vai Tem a minha Eu tirei até no seu tom Você viu Paulo de Lins Paulo de Lins Paulo de Lins Quero ser a cabeça Se o beleiro É o Tiramafo Nossa está quentinho Cadê o pau? Se o desse tiramafo Irmão, 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 irmão Você escobe, irmão, julga? Ah, tanto sal Ah Bom Tá quente? Tá Muito amor, né? Nini Não vai ir? A gente vai ver como que é a praia agora Vamos lá É a primeira vez que o Juquinha está vendo o mar Olha como é que ele está Solta ele Não, 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 não Vira lá Olha que praia bonita que a gente está Maravigold Mas já está dando uma olhada aí Maravigold Por um Maravigold Maravigold Um o Barulho Mar 1999 Maravigold Maravigold Olha só, olha só, olha só, nós estamos aqui agora na Praia de Maresias, não tem quase ninguém. Minha tia tá aqui. Tia, fala aí, qual que vai ser a programação de hoje? Praia, 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 piscina, churrasco e tá bom. Vai ser bom? Vai ser uma maravilha, não é mesmo? Tá a família toda aqui reunida, a gente vai passar um tempinho aqui porque o sol ainda tá fraco, daqui a pouco a gente vai embora pra casa, esse sítio não, a casa de praia que a gente tá ali é na praia de Toc Toc Pequeno, a gente veio de carro pra cá, que aqui é a Praia de Maresias, inclusive ó, ali é o instituto do, ali ó, é o instituto do Gabriel Medina, ele tava aqui ontem, só que a gente tava lá. E aí Big Joy, o que foi? Filma você nadando? Aham. Tá muito calçado, né? Ah, não tô vendo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai.